O que eles fizeram? Eles pegaram 200 marmitas, podes, estragadas e entregaram lá no presídio 470. Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas tem aqui dentro mais ou menos? Ah, umas 50. Temos aqui 50 pessoas aqui, né? Ou mais. Vocês viram comida estragada dentro dessa empresa? Não! Vocês viram alguém manipular algum produto estragado? Não! Então, minha gente, o que aconteceu? A empresa Vandolim, que é uma empresa de empresários corruptos, bandidos, que estão dilapiando o estado de Rondônia, pagaram dinheiro, investiram pesado para poder arrancar esse contrato da gente. Agora, eu tenho a minha consciência limpa, sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso com político, eu não tenho dinheiro para sair da minha conta para servidor público. O meu dinheiro é conquistado igual o de vocês. Vocês viram que eu fiquei aqui quatro dias acordado, arrumando as coisas para a gente atender esse contrato. Eu estou mentindo? Não! Então, outra coisa que vocês precisam saber. Nós alugamos uma cozinha lá na Avenida Nicarágua, no seu Lamartine, que é um bandido, bandido. A cozinha estava alugada, eu busquei a chave, fui com a irmã dele buscar a chave, renovei os alvarazes da cozinha. A cozinha dá quatro cozinhas dessas daqui. Quatro vezes essa aqui. Você sabe o que ele fez no dia que saiu o resultado da licitação, dizendo que a gente tinha ganhado? Ele foi lá e deu uma declaração para a empresa Bandolim, para a empresa Nutricol, dizendo que eu tinha fraudado a licitação. Você sabe quem fez isso? A empresa Bandolim. Essa empresa. Então, nós vamos se reunir aqui agora e nós vamos lá para a frente do Ministério Público. Porque eles vão ter que consertar essa cagada que eles fizeram. Porque eles não estão só me acusando, não. Eles estão acusando todos vocês de ter feito, de ter enviado comida estragada para dentro do Brasil. Agora, eu olho aqui e vejo famílias, pessoas que pretendem crescer, pessoas que precisam trabalhar e jamais iam fazer uma coisa dessa natureza. Então, o que foi feito? Foi feito uma operação criminosa. Eu vim agora. Sim. Lá na delegacia de repressão, de corrupção, e fui lá contar para o delegado de polícia. O que essa empresa tem feito com a minha empresa, com a minha vida, desde o dia que eu participei do pregão eletrônico dos presídios de Porto Velho. Para vocês terem uma ideia, eles usaram a polícia federal para me colocar na cadeia por 10 dias. Caraca. Então, gente, nós, eu digo para vocês, a verdade, ela permanece. Entendeu? Então, a sua presença, naquele dia, faltou todas as mamitas, e ele falou que tinha brotado no chão as mamitas? Foi. Foi. E também, esse dia. Isso é fato isolado. O que ocorreu foi o seguinte. Eu aluguei a cozinha, nós estávamos, porque era só contratar vocês e colocar para trabalhar. Isso é simples, porque todo mundo aqui sabe trabalhar. Eles foram lá arrancar a cozinha, entendeu? Com o intuito do quê? De ocorrer esse dia de hoje, que era arrancar o contrato da gente. Tá? Agora, eles hoje se achavam que com essa suspensão desse contrato, ia nos prejudicar. Ah, não. Eles nos fortaleceram. Sabe por quê? Porque todo estado de Rondônia vai saber o tipo de empresa que está sendo contratada pelo governo do estado de Rondônia. Tá? Uma empresa que tem a capacidade de comprar uma empresa de alimento para colocar 200 marmitas estragadas dentro do presídio, para trocar as nossas marmitas que foram produzidas por vocês. E eu não acredito, eu não vi. E nenhum de vocês que estão aqui vão dizer mais do que a verdade. E agora, pra frente. Então, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Alguém aqui viu marmita estragada dentro dessa empresa? Não. Alguém viu? Não. Você nem como estragar, né? Porque é feita toda hora, não dá tempo de estragar. Sai quente, está quente, está quente, está quente. Sai quente, eu não vou mostrar. Não vai estragar, não. Eu também não. Nós só trabalhamos dois dias. Eles só deixaram a gente trabalhar dois dias. Então, o que é que eu sugiro a todos? O Ministério Público, hoje de manhã, eu admiro esse órgão. Solicitou a suspensão do contrato. Certo? Agora, você vai lá no Ministério Público e vê se existe lá no Ministério Público uma investigação contra a empresa Bandolim. Isso não existe. Você sabe por quê? Porque hoje, o povo, o povo tem que ser estrado dessa gente. É bonito para todos. Aquele que corrompe, aquele que mente, aquele que rouba. Então, eu queria dizer isso para vocês, porque eu devo uma satisfação, não para eles, não para a polícia, não para o Ministério Público, não para a Polícia Federal. Eu devo uma satisfação para vocês, porque eu convidei vocês para vir trabalhar. Eu convidei vocês para vir trabalhar num emprego digno, num trabalho suave, mas honesto. porque o ser humano que tem no bolso dele o dinheiro limpo, ele bota a sua cabeça no travesseiro e dorme. Então, eu quero que vocês, hoje, peguem isso como uma lição das nossas vendas. que aqui em Rondônia ainda tem esse tipo de empresa, esse tipo de empresário, que tem a capacidade de fazer esse tipo de operação. porque agora, pensamos comigo, nós temos aqui 70 pessoas que trabalhou esses dois dias na empresa. E lá do lado de lá, nós temos um entregador que foi o que levou as marmesas. Quem está com a verdade? 70 ou um? Está a pedra. Então, agora nós vamos lá para frente do Ministério Público. E eles vão ter que dar uma resposta para nós hoje. Tá? Porque aqui, nessa empresa, ia ser gerado mais de 100 empresas. Verdade. Tá? Agora, estamos todos aqui parados, sem poder trabalhar, tem mais de mil refeições aí estragando. Agora vai estragar de verdade. Preste atenção aí, pessoal. Aí, ó. Eu, que eu quero pedir a vocês, que aonde vocês passarem, digam essa verdade onde vocês estiverem. Tá? Porque, eu, primeiro, me acusaram que eu fraudei documento para ganhar licitação. Mentira. E todo mundo sabe, ali na Nova Porto Velho, todos os meus amigos, toda a minha família. eu, 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 Tchau.